Bem-vindos ao canal Doc Animal! No vídeo de hoje você vai conhecer 5 animais exclusivos da nossa fauna. De paisagens montanhosas a florestas tropicais, conhecido por sua rica biodiversidade, o Brasil abriga algumas das espécies mais raras e exóticas do mundo, algumas únicas, que não podem ser encontradas em nenhum outro lugar do mundo, só aqui na nossa terra. Hoje vamos explorar 5 desses animais incríveis, seus habitats e comportamentos únicos. Sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje! O macaco cochil preto é uma espécie de primata endêmica do Brasil, ou seja, é exclusivamente brasileiro e habita a região amazônica da América do Sul. Eles têm uma dieta diversificada, que inclui frutas e até mesmo sementes. Os cochil desempenham um papel importante na dispersão de sementes na floresta amazônica, ajudando a manter a diversidade de plantas na região. São animais altamente sociais e vivem em grupos que podem ter até 20 indivíduos. Os cochil possuem dentes caninos grandes e inclinados para a frente, próprios para abrir frutas de casca dura, seu prato preferido. Podem ser identificados por seus cabelos pretos e grossos, barba distinta que molda o rosto e uma calda espessa que se assemelha a uma raposa, sendo que tanto as fêmeas como os machos têm uma barba bem espessa no queixo. São animais muito importantes para a cultura indígena na região amazônica e frequentemente retratados em mitos e lendas locais. Seu nome científico é chiropote satanás, que significa o que bebe com a mão, uma vez que os cochils costumam usar as mãos para coletar água e beber. Infelizmente, o macaco cochil preto está seriamente ameaçado pelo desmatamento e é considerado o primata mais ameaçado da Amazônia. Já está extinto localmente em uma grande parte de sua distribuição original. As populações selvagens que restam também estão sob pressão da caça ilegal, que visa sua carne e suas caudas, que são usadas como esparadores de poeira. Assim como outros primatas dessa família, possuem os dentes adaptados a uma dieta basicamente de sementes, que podem chegar a corresponder a até 72% de sua alimentação. A ararinha azul, também conhecida como arara azul pequena, é uma espécie de ave que se forma endêmica do Brasil, mais especificamente da região da Caatinga no Nordeste. A espécie foi descrita em 1856 como arara azul de lear, mas sua área de ocorrência permaneceu desconhecida por mais de um século. Em 1978, a espécie foi localizada no Nordeste do Estado da Bahia, ao sul do Raso da Catarina. Sua distribuição geográfica abrange os municípios de Jeremoabo e Canudos, onde as araras pernoitam e utilizam as cavidades existentes nos paredões de arenito para se reproduzir. As ararinhas azuis são aves pequenas, com cerca de 35 centímetros de comprimento e pesando cerca de 300 gramas. Possuem uma plumagem predominantemente azul, com algumas partes em amarelo, e um bico forte e curvo, adaptado para se alimentar de frutas duras e sementes. São animais sociais e formam pares monogâmicos, com uma única fêmea colocando de 2 a 3 ovos por vez. A alimentação da ararinha azul é baseada principalmente em cocos da palmeira licuri, podendo consumir cerca de 300 cocos num só dia. Enquanto um grupo se alimenta, ao menos um indivíduo permanece pousado em galhos mais altos de árvores grandes, revisando-se com outras araras nesta função de vigilância. Também faz uso de outros itens alimentares, como a barauna, o umbu, a mucunã, o fruto de cactos como o mandacaru e o facheiro, além do milho. Infelizmente, a ararinha azul foi declarada extinta na natureza em 2000, devido à perda de habitat e à captura excessiva para o comércio de animais de estimação. No entanto, graças aos esforços de conservação, a espécie foi reintroduzida na natureza em 2019, após décadas de trabalho de reprodução em cativeiro e de medidas de proteção e restauração do seu habitat natural. Atualmente, estima-se que existam cerca de 170 indivíduos de ararinha azul na natureza, todos monitorados de perto por pesquisadores e especialistas em conservação. A ararinha azul é considerada uma das aves mais raras e ameaçadas do mundo e é um símbolo importante da conservação da biodiversidade no Brasil. O Muriqui do Norte, também conhecido como Brachitelis e Pochantus, é um primata exclusivamente brasileiro, nativo da Mata Atlântica, que pode ser encontrado em regiões como Rio de Janeiro, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Sul da Bahia. Essa espécie é caracterizada por uma sociedade harmoniosa, onde não há disputas territoriais e os machos não são dominantes. Na verdade, são as fêmeas que lideram o processo reprodutivo, podendo acasalar com vários machos em um mesmo dia, com cada gestação resultando em apenas um filhote. Os Muriquis do Norte são primatas arborícolas diurnos, que se movimentam rapidamente entre as árvores, graças aos seus longos braços e cauda prêncil, capaz de se agarrar a algumas coisas, como no tronco das árvores, por exemplo. Eles são animais sociais, que vivem em grupos com vários machos e fêmeas, sem apresentar hierarquia social, e têm o hábito de se abraçarem. Uma curiosidade interessante é que esses primatas são bastante preguiçosos quando acordam. Para evitar que caiam dos galhos durante o sono, eles usam sua cauda prêncil para se manterem presos. Com o passar dos anos, o Muriqui perde a pigmentação da pele e do rosto, o que funciona como uma impressão digital. Assim, nenhum indivíduo é igual ao outro, o que facilita a identificação e pesquisa de cada um deles. Infelizmente, a espécie é ameaçada pela perda de vegetação nativa, fragmentação de habitats, entre outras coisas como queimadas, perda de qualidade de habitats, caça para consumo humano, criação doméstica, tráfico para comercialização, turismo de natureza e doenças. Atualmente, estima-se que existam apenas 900 indivíduos dessa espécie no Brasil, o que a torna uma das 25 espécies de primatas mais ameaçadas do planeta, apesar de ser o maior primata das Américas. A ararajuba é uma ave sociável que gosta de viver em grupos, sendo silenciosa e permanecendo nas copas das árvores. Possui o corpo amarelo e as pontas das asas verdes, lembrando as cores da bandeira do Brasil, sendo encontrada somente nesse país nos estados do Maranhão, Pará, Mato Grosso e Rondônia. O período de reprodução acontece entre novembro e fevereiro, e seus ovos eclodem após 29 dias de incubação. Alimenta-se de cocos de açaí e outros frutos. O nome popular da espécie vem do tupi, significando arara amarela. Com cerca de 34 centímetros, apresenta o mesmo porte de um papagaio, com a cauda mais comprida. Esses animais costumam viver em grupos de até 40 indivíduos, dormindo dentro de cavidades de árvores altas e isoladas, onde o grupo todo tem o costume de se refugiar. A população de ararajubas tem se reduzido muito nas últimas décadas, sendo classificada como espécie em perigo pela IUCN, tendo como principais ameaças o desmatamento de seu habitat. A caça é legal para abastecer comércio de animais de estimação e por produtores, que a consideram uma praga por conta de sua alimentação ser baseada em milho cultivado. A espécie é encontrada hoje em número reduzido na natureza, com números recentes sendo revistos de 2,5 mil para 10 mil indivíduos. No entanto, a perspectiva é de uma perda populacional de 20% a 30% nos próximos 50 anos, e sua área de ocorrência diminuiu em 40% em relação à original. A espécie é protegida por lei, e esforços estão sendo constantemente realizados para a preservação da espécie. O uriço preto é um roedor que vive nas matas do leste do Brasil, em estados como Piauí, Sergipe, Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Esses animais possuem espinhos por todo o corpo, principalmente na região do dorso, e têm uma cauda curta. Os machos podem pesar mais de 2 quilos e medir cerca de 69 centímetros de comprimento, enquanto as fêmeas são menores e têm uma coloração mais clara, em cinza escuro. Os ouriços pretos são animais solitários que vivem pelas árvores e matas, mas no período de reprodução, saem à procura de uma fêmea para casalar. Apesar de soltarem espinhos quando ameaçados, eles são dóceis, e podem permitir a presença humana próxima a eles em determinadas ocasiões. São animais noturnos, arborícolas e se movem lentamente quando no chão, o que os torna vulneráveis. São dóceis e emitem um som rouco quando perturbados. Acredita-se que as fêmeas produzem apenas um filhote por gestação. Durante o dia, eles se abrigam embaixo das copas das árvores ou no topo de palmeiras, preferindo locais onde bromélias e sepós ficam emaranhados. Alimentam-se de frutos, incluindo cacau. São altamente seletivos, preferindo folhas jovens de árvores. Mais de 90% da sua dieta é composta de folhas. São animais solitários, capazes de ocupar um grande número de habitats, e infelizmente são procurados como alimento em toda a sua área de distribuição geográfica. Além disso, os ouriços são perseguidos por causa da crença de que seus espinhos causam danos a cães e outros animais de estimação. Também se acredita que os espinhos sejam entidades vivas e independentes, além de possuírem propriedades medicinais e devido à sua área restrita de ocorrência e ao declínio crescente da quantidade e qualidade de habitat disponível, a espécie se encontra como vulnerável à extinção. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para acompanhar os próximos conteúdos. Obrigado por assistirem e até a próxima! E aí E aí